Tá chegando, tá chegando. Tá chegando aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus. Uhul! Chegou! 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 Uhul! Uhul! Chegou o oxigênio maduro em Manaus. Uhul! Os companheiros estão tão alegres aqui. Uhul! 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 Um abraço, Madras! Um abraço, Madras! Um abraço, Madras! Um abraço, Madras! Um abraço no Facebook, Madras! Um abraço! Um abraço no Facebook, Madras!